Não me chame de amor Se ele anda por aí Sem ter porto pra ficar Eu prefiro nunca mais me enganar Não me diga pra esquecer Que saiu com outro alguém Não me diga que só eu te faço bem A verdade é uma só Ela brilha no olhar E desmente quem arrisca disfarça É demais Me iria acordar com a solidão E rolar na cama até cansar Ter tudo pra te dar Sem ter como te amar Não dá Sair e não dizer aonde foi Deixando a nossa vida pra depois Me dói Me dói Mas esse tempo já passou E eu já vou Bye Bye É demais Dormir e acordar com a solidão E rolar na cama até cansar Ter tudo pra te dar Sem ter como te amar Sem ter como te amar Não dá Bye 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 E aí 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 E aí